Fala pessoal, beleza? Do Elito Formatio 3x1 Mais um vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês Como que vocês vão sair aí Do OPL pessoal Sem precisar desligar o videogame Certo pessoal, como vocês podem ver aí ó Tô utilizando aqui O Play 2 aqui, certo pessoal Utilizando o OPL, beleza? Tá aqui com a tela ali E pessoal, é bem simples mesmo O que vocês vão ter que fazer? Aqui ó, eu tô com esse controle aqui sem fio Pra ficar mais fácil, vocês vão ter que apertar Aqui ó O Select, o Start e os 4 botões Atrás pessoal, ó, tá vendo ali na televisão Apertei uma vez Apertei duas vezes, tem que ser os 4 botões Tá vendo pessoal? Automaticamente ele volta aí no jogo Aí eu fiz isso daqui pessoal Pra mostrar pra vocês, como vocês podem ver O videogame ali ninguém mexeu, certo? Eu tô aqui E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, fui!